Eu sou o Douglas Lira, estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, e vou estar fazendo hoje um experimento com vocês sobre eletricidade eletroestática para a disciplina de Fundamentos Teóricos Práticos do Ensino de Ciências Naturais I, o professor Emerson Santos, e para esse experimento a gente vai precisar de bexiga, uma bexiga e papel, pode ser esse papel higiênico, picadinho, para a gente formar, fazer o experimento. Vou chamar aqui o Lucas, Lucas que vai ser, já está preparado, não é Lucas? O Lucas que vai ser o meu assistente na experiência, minha cobaiazinha. Eu vou passar a bexiga no cabelo dele, para formar a energia eletroestática. Vamos fazer o que? Vamos ver se... Ah, parece que eu peguei. Mais uma vez agora... Começou? Mais uma vez agora para vocês verem. Eita, agora fulei. Por que que acontece isso? Quando que a gente passa a bexiga no cabelo, ela atrai o papel. Porque a energia eletroestática, ela fica armazenada na bexiga. E aí, quando a gente faz, que a energia eletroestática, ela é gerada pelo atrito entre o cabelo e a bexiga. Ela fica armazenada na bexiga. E aí, por isso, que ela atrai o papel. E aí, por isso, que ela atrai o papel. E aí, por isso, que ela atrai?